Essa daqui é a prensa, é a prensa de bóton, ela vem com essa partezinha de cima, ela vem com essa parte aqui de baixo e com essas partes aqui, tá? Além de vir esse disquinho aqui, ó. Eu comprei a matriz, tá bom? A máquina eu comprei separado e com a máquina vem o cortador, com a matriz não vem, tá? Mas você precisa da máquina pra fazer, pra ter a matriz. Tá? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer primeiro? Vou pegar aqui essa parte, ela vai pra cima e pra baixo, tá vendo? Então eu vou pegar essa parte aqui. Aqui eu vou colocar essa lâmina que vem, ó. Por isso que você não precisa laminar, porque ela já vem um negocinho que protege. Eu vou colocar aqui. E aqui tem uma estrelinha, tá vendo? Então eu vou colocar... Se você for fazer o espelho sem o chaveiro, não tem problema, ó. Qualquer lugar que você fizer, não vai ter problema nenhum, tá bom? Mas se você for fazer ele com chaveiro, você precisa se atentar, porque o chaveirinho precisa ficar assim, ó. Não adianta você colocar o chaveiro aqui, que ele vai ficar de ponta cabeça. Então tem que prestar atenção. Se você for colocar o chaveirinho, tem que colocar, marcar onde é a parte de cima, tá bom? Então eu vou marcar, ó. Eu vou pegar com o meu dedo aqui, marcar mais ou menos no meio. E vou virar ela aqui, ó, na direção dessa estrelinha, tá bom? Tem uma estrelinha aqui. Agora eu vou colocar esse disquinho aqui, ó. Vou encaixar o disquinho aqui. E vou colocar essa outra pecinha. Que é tipo uma capinha. E vou encaixar. E agora eu vou pensar, tá? Então eu coloco aqui na máquina, seguro aqui e ela vai dar um estralo, tá? Vai fazer um barulhinho. Pronto. Posso tirar essa. Posso tirar essa. Agora, a gente vai fazer a parte do espelho, ó. O espelho tem duas opções. Você pode comprar um espelho que é tipo um plástico, né? Aquele plástico espelhado. Ou você pode comprar o espelho de vidro. Esse daqui é de vidro mesmo. Tá? Total. Espelho igual da nossa casa. Aqui, a gente vai ter que fazer a cordinha. Então, eu pego um pedacinho de fita, ó. Essa fitinha aqui é número zero. E eu pego também, eu vou pegar aqui um dureco. Ou uma fita crepe. Mas você também, você pode usar a fita crepe ou você pode usar essa fita aqui, ó. Essa fitinha é aquela da 3M de... Como chama? Que super gruda, sabe? Que cola quadro na parede. Eu vou usar essa daqui. Vou cortar um pedacinho aqui. Aí você faz uma alcinha. Aqui, ó. Prende aqui. E põe a fita aqui. Certo? Eu vou tirar a outra parte da película aqui. Agora, você vai colocar essa parte, outra partezinha que vem, ó. Virada pra cima. Agora, tem que prestar atenção, ó. Essa parte da cordinha tem que ficar aqui. Aqui, onde a gente colocou na bolinha. Vocês conseguem ver que tem uma estrelinha aqui? E essa parte aqui vai encaixar aqui, ó. Certo? E agora é só prensar. E o espelhinho está prontinho. Ó. Com a alcinha no lugar certo. Em cima, ó. E agora, eu comprei... Esse chaveirinho aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Veio esse chaveirinho aqui. E eu comprei ele bem reforçado, tá vendo? Eu não comprei aquele fininho. Tem um que é bem fininho, né? Eu comprei esse daqui. E veio junto com ele a argolinha. Vocês entenderam, gente? Coloquem aí pra mim, se vocês entenderam o processo. E pra fazer, colocar a argolinha aqui, precisa de um alicatinho. Ah, não precisa não, ó. Eu consegui abrir aqui. Passa esse pra cá. E acho que te bloqueei sem querer. Esbarrei na tela. Apareceu a mensagem, depois sumiu. Ah! Ah! E aí, ó. Encaixa e fecha. Fecha com um alicatinho pra ele ficar bem pesinho, tá bom? Eu tenho um alicatinho aqui. Ó. E ele ficou assim. Assim. E aí, ó.